E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um jogo de sobrevivência aí, Live Orde, se eu não me engano esse nome que fala, tá galera, o jogo é top demais, tá maneiro, olha os gráficos aí, o maluco de... de óclão, meteu um bizurão no olho aí, ficou top, olha isso galera, top demais, é uma cópia do Last Day, tá galera, mas uma cópia muito foda, muito maneira, divertida, tá galera, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho desse jogo aqui, esse jogo aqui galera, ele é totalmente offline, você não precisa de Wi-Fi, não precisa de 3D pra jogar ele, viajou, foi pra um lugar que não tem internet, você vai ficar de boa podendo jogar esse jogo aqui na disciplina, muita gente vinha pedindo esse tipo de jogo aqui offline, porque as vezes você não tem internet e não pode jogar, entendeu? Vamos dizer um exemplo, acabou a luz na sua casa, caraca, vou fazer o que, pô, não tem nada pra fazer, aí você pega e vai pra esse jogo, tá galera, você pega e vai pra esse jogo aí, fazer uma brincadeira da hora, tá galera, fazer uma brincadeira da hora, vamos ver aqui ó, vamos apertar aqui pra gente abrir logo essa Kombi boladona aqui, esse furgão, sei lá, ô moleque, vamos equipar aqui, show, vamos, vamos, vamos equipar ó, já equipa direto galera, já equipa direto, Ô moleque, aí sim galera, aí sim, vamos apertar, isso aqui é o que, isso aqui, menos 20 de radiação, ah, tem uma parada de radiação aqui ó, galera, já ficou um boladão aqui ó, vamos clicar aqui na mochila pra gente ver como é que ficou, ha 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 ha, moleque, aí não dá pra girar, o cara fica só boladão né, musculosão, tá faltando um chapéuzinho pra gente, olha a parte de craft aqui, a gente não tem mochila né galera, achei legal aqui, aqui tem um HP aqui, tem um level, show de bola, mesma mecânica tá galera, mesma mecânica, vamos ver essa parte aqui ó, essa parte aqui é a parte do craft né, ó, tá liberada aqui, show, essas paradas, olha isso moleque, aí, top hein, umas paradas loucas aqui hein galera, umas paradas loucas, level 10, aí vem level 14 ó, tá vendo, level 14, level 18, umas paradas maneiras aqui ó, AK 47, ó moleque, level 88 tá, não sei nem se tem no jogo, tá, olha isso aqui galera, é separado por categoria, tá vendo, inventário separado por categoria, ó o mochilão boladão, olha as roupas, caraca, muito bem estilosa né, eu curti o jogo hein galera, eu curti ó, nível 2, nível 2, nível 2, nível 2, vamos ver aqui ó, motocão, motocão boladão, nível 7, você já consegue preparar o motocão aí né, e rapá, olha isso, ha ha ha, ah moleque, joguinho da hora galera, joguinho da hora, vamos ver aqui a, a língua aqui ó, não sei que língua é essa daqui não, essa deve ser russo galera, esses jogos aí é tudo no russo, vamos aumentar aqui a qualidade dele né, aperta aí filho, não vai, acho que tá indo, acho que, ah tá, foi, é porque demora um pouquinho tá galera, pra, quando você joga ali, demora um pouquinho beleza, pra melhorar a qualidade tá, deu uma travadinha aqui no, ah tá, meu controlezinho que tá meio zoado tá, meu controle não, meu, vamos pegando as paradinhas aqui galera, vamos pegando as paradinhas aqui pra gente ver como é que funciona, pega aí ó, acho que a gente tem que fazer a nossa basezinha aqui, um período, ô galera, olha isso aqui, já tem uma parede destruída galera, olha, ah moleque, ha 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 ha, boladão já hein galera, boladão ó, nossa base aí boladona, vamos começar a pegar as paradinhas aqui na base aqui ó, depois a gente vai lá conhecer o mapa lá, vamos lá, vamos conhecer o mapa de boa aqui, vamos pegando as paradinhas que der pra gente pegar aqui a gente pega né, ou vocês querem ir direto lá pro jogo né, já que a gente já conhece o jogo aqui, vamos ver se tem algum bicho aqui pra gente poder pegar aqui galera, de repente tem algum bicho aqui, a gente pega eles aí, opa, tem uma paradinha ali galera, tem uma paradinha ali galera, tem uma paradinha ali, dá pra baixar ali ó, ó, vamos ver que parada é essa daqui ó, e não vou matar ele não, esse daqui a gente deixa aqui na nossa base, aqui a gente deixa, vamos ver se aparece algum bicho aqui boladão né, vamos pegar essa frutinha aqui galera, pegamos a frutinha aqui ó, tem mais ali ó, não tem inimigo na nossa base, tá reparando aí ó, não tem, ah tem um, tem um, ih ela viu a gente, que porcaria, ha 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 ha, ah moleque que bagulho feio esse, olha isso, parada é parada de extraterrestre malandro, vamos ver, vamos ver como é que a porrada come, caraca rapaz, que isso moleque, o bicho é insano malandro, olha isso, tem até o bagulho de gás, ha ha ha, que isso ó, já consegui umas paradas aqui galera, mas ele não dropou nada, não dropou nada, vamos deixar uma paradinha aqui, vamos deixar uma paradinha aqui pra ver qual vai ser, tá galera, vamos deixar uma paradinha aqui pra ver qual vai ser, vamos deixar nele, hummm, vamos deixar nele aqui galera, e vamos lá, vamos lá pra caminhonete lá, vamos pra caminhonete lá e a gente vai lá fora cara, a gente vai lá fora, vou comer essa paradinha aqui ó, vamos comer essa paradinha aqui, vamos jogar essas paradas lá, tá e vamos lá fora, vamos lá fora pra gente ver o que a gente faz de bom lá fora, valeu galera, que dá pra passar, não dá, não dá pra passar, bingo, não sei porque mandou bingo né, aí deixa no comentário que vai jogar esse jogo aí com a gente, top galera, o jogo é maneiro hein, o jogo é maneiro, estilo last day, tá certo que falta muita coisa aí ó, tem uns eventos aqui ó, vamos nessa paradinha aqui ó, ó o mapa galera, ó o mapa, que da hora, tem uma paradinha aqui ó, olha isso, negócio de radar, tem aqui uma caxanga aqui ó, military bunker, o bunker, e rapaz ó, maneiro hein galera, maneiro, tipo uma floresta nível 3, vamos ver aqui ó, é outro bunker, não vai, não dá pra clicar galera ó, não dá pra clicar, pra cá não dá pra clicar não, acho que a gente não tem acesso tá galera, a gente não tem acesso ó, tem uma paradinha vermelha vindo aqui ó, que é isso aqui ó, galera, tá vindo pra atacar a gente aí galera, tá vindo pra atacar a gente aqui, beleza, vamos nessa aqui pertinho aqui galera, que tá pertinho da gente aqui ó, e vamos meter um, um correio aqui ó, rapidão aqui ó, vamos gastar menos aqui ó, beleza, 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 aqui tem as parada aqui ó, da loja galera ó, tem e-mail aqui ó, tem as parada que a gente pode pegar, coins, aqui tem speed, equipamento ó, só tem esses equipamentos aqui ó, tem, é, que tudo quer dinheiro, tudo quer dinheiro, bagulho offline, querendo dinheiro ó, olha que massa galera, t-best, da hora mesmo cara, da hora, vamos botar uma entrada aqui, vamos ver se tem coisa sinistra aqui pra pegar a gente aqui galera, vamos ver aqui, esperar aí, e já veio a gente galera, e rapaz, esse daqui tá com arma galera, ó, tá com arma cara, rebenta ele, porra não, gameplay RJ, e rapaz, veio outro aqui galera, não tão dropando nada cara, que macumba é essa parceiro, ai, não droparam nada, vamos ter que comer uma paradinha aqui galera, vamos ter que comer uma paradinha aqui na nossa mochila aqui, vamos lá, comer ó, subir um pouquinho aqui o XP aqui, qualquer coisa galera, a gente pega ali, ó, vamos, ele anda rápido né, vamos pegando essas pedrinhas aqui, show, vamos pegar aquele ali por trás ali, galera, vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás, ó, pegando ele por trás ali, ih rapaz, que porra fedor, hein, olha isso galera, que bicho fedorento é, ih, fraquinho, esse dropou alguma coisa, dropou um fiozinho aqui, ó, show, vamos lá, vamos apertar aqui, o tubarão ainda tá meio perdido aqui, vamos aqui na loja aqui galera, vamos pegar essa comida aqui, show, a gente precisa comer né galera, a gente precisa comer, então vamos botar aqui, show, isso mesmo galera, ó, isso mesmo, come, vamos lá, vamos deixando aqui, vamos deixando aqui, mais 15 aí, subiu, ficou um só hein galera, ficou uma só, já tá vindo atrás da gente, será? pô, já tá vindo atrás da gente aqui, vamos sapecar ele, caraca malandro, é bagulho tipo extraterrestre, malandro, zumbi, com extraterrestre, alguma porra desse tipo galera, vamos pegar essas frutinhas aqui galera, porque essas frutinhas aqui é da hora, tá, agora que dropou, ó, tá vendo, agora que, que dropou alguma coisa daquele zumbi ali hein galera, vamos lá, vamos pegar esse outro zumbi aqui ó, não, esse aqui, nós já pegamos o item dele, pô, vamos lá, vamos botar aqui assim, era pra sumir né, aqui tem um cachotão boladão ó galera, eu nem tinha visto esses cachotes aqui na nossa frente aqui, opa, aí sim hein, aí sim, beleza, deixa eu pegar aqui ó, colocar aqui, pra ficar top, salata aqui galera, eu vou jogar fora salata aqui cara, vou jogar fora salata aqui, que eu não quero salata não, beleza, o que eu vou fazer aqui galera, vou deixar essas paradas aqui, vamos deixar essas paradas aqui, que essas paradas aqui, fio, essas coisas, depois a gente pega tá, depois a gente pega e a gente vai matar todo mundo, joga pra lá, isso, isso aí garoto, isso aí, tomo bem na fita, aí a gente tem que matar todo, caraca, e rapá, lobão boladão malandro, tira dois da gente, ah, não chora não neném, não chora não, rapá, ah, o bicho é feio demais cara, olha isso, pega essa carne aqui, vamos comer, joga essa parada pra lá, pega essa frutinha aí galera, pega essa frutinha aí, e rapá, não dá pra pegar eles por trás não, que eles vem atrás da gente aqui com força cara, olha isso, pega tudo aí, show, porra, eu esqueço que não dá pra apertar com o botão de voltar, tá, então vamos lá galera, tem outro já vindo na nossa direção, que parada é essa cara, só que esse daqui é de, é de 40 também cara, olha isso, já matamos um montão hein galera, já matamos um montão aqui, vamos ver, com nova, esse jogo é lançamento né galera, com novas atualizações aí o jogo deve ficar como, deve ficar carne de pescoço aí, boladão, vamos se abaixar ali pra gente pegar aquele, aquela carne ali ó, tomo com um facão maneiro aqui ó, boladão ó, vamos ver, e não, não, não tira a vida toda dele não, pensei que tirava, mas vamos lá, vamos lá, o que é isso aqui galera, o lubão, o lubão boladão ó, de 40 também, beleza, o foda é que ele chora né, aí a gente fica com pena né, que ele chora, beleza, vamos lá, saí garoto, saiu, eles vêm, não tem jeito, não sei, eu não consigo, não consigo, não consigo pegar eles por trás, ó, ó, sapeca ele, eu não tô, eu não tô conseguindo acertar ele não, agora que eu tô acertando ele mano, vamos pegar esse, viado aqui por trás aqui ó, show, já era, 51 de dano, o que que naquela hora eu não matei ele, estranho né galera, naquela hora eu não matei ele, caraca, mete o pé turma, mete o pé, que porra é essa mano, ah, esse é aquele feiozão que tava lá ó galera, ele tira 4 de dano da gente, já era, pega aí, pega o item dele aí, porra, o bicho tira a vida nossa, pra caraca e a gente não tira dele, brincadeira né, vamos lá, beleza, show de bola, tomo com uma lata de, de feijão ali ainda, pega aí ó, cadê, não vai pegar o, do viado ali não, beleza, 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 galera, eu queria trazer pra vocês isso aqui ó, mais um caixote aqui, vamos matar esse lobão aqui ó, show, nós subimos ali pra 89 ali, show, vamos pegar aí a comida dele aí, hehehe, moleque, show, vamos abrir esse caixote aqui, eu vou encerrar o vídeo com o caixote aberto, valeu, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui! Tchau!